Tá ligado? Vai chegar assim, ó, tumultuando, só te abraço, bebezão O bonde tá chegando, escuta, vou te falar Tamo chegando de boa, você pode acreditar Eu tô vindo boladão, tô vindo de Santa Fé O bebezão encostando de camara, assim que é O moleque é zica mesmo, tá ligado? O papo é reto Fechando aqui também, tá ligado? O vilão Tá chegando no i30, pode ir pra tabuladão Encostou aqui também, esse mana que é foda Ele vem cá, ele é zica, pode ir pra que é da hora Chegou de captiva, logo roubou a cena Puxou logo um cavalo de 360 Nosso bonde tá chegando, tá ligado? É foda Curtiu a ele funk, pode ir pra que é da hora As malvinha quando vê, nosso bonde encostando Logo cresce o olho no cordão que eu tô usando Não se ilude aí novinha, vou te falar então Minha mente tá treinada, escuta, preste atenção Não se ilude nas dedeiras, não fingente no cordão Você vai ficar de 4 quando vê a condição Vou sacar das notas, eu abro logo um leque Só de nota de 100 As novinha se apaixona e quer encostar também Quando encosta do meu lado, sente logo o meu perfume Tô bonito, tô cheiroso Tchua, tchua, é o meu perfume Tô de misuno no pé Que vale um barão Minha calça da Armani Pode ir pra que tô lindão Camisa da Bruxfield Boné da Cavaleira Riscubinho chegando Pode ir pra que cê zoeira Salve, salve, dedezel